Gente querida, gostaria de dar um retorno a você que tem me acompanhado nessa jornada pelos bolsões de miséria do nosso país. Eu estou vindo de Belém, passei a noite em Petrolina e agora me encontro no Piauí. Olha só, nesse cenário maravilhoso. Estou me dirigindo para povoados do sertão do estado. Minha intenção, portanto, mostrar o drama do sertanejo. Esse segundo bolsão de miséria do nosso país, para o qual estou procurando chamar atenção nessa viagem, que tenho chamado de diário de viagem ao Brasil esquecido. Aquele que historicamente o estado brasileiro e grande parte da sociedade ignoram. Agora eu temo que eu não consiga chegar aos povoados que tencionava visitar. Especialmente os povoados da Serra do Inácio, porque choveu muito. Interessante, a gente costuma falar sobre o drama da seca. Só que o sertanejo está enfrentando nesses dias o drama das enchentes. Que ninguém venha dizer que a chuva castigou os povoados do sertão do Nordeste. Chuva não castiga. Chuva é bênção dos céus. O que castiga é a incompetência da classe política. Então, vou visitar esses povoados. Eu espero neles entrarem. Espero mostrar esse outro lado das dificuldades enfrentadas pelo sertanejo. Quando cai a chuva e, portanto, eles têm que lidar com toda a falta de infraestrutura dos locais onde moram. Ah, eu gostaria de chamar a sua atenção para dois vídeos que vou postar daqui a pouco. Porque no caminho de Pernambuco para cá, eu me deparei com um povoado chamado Arizona. E eu entrei no Arizona, no Arizona brasileiro. Entrevistei lá um trabalhador rural. E olha, está um negócio muito legal. Bem como também uma entrevista que eu fiz com o Ribeirinho. Aliás, eu tenho muita coisa ainda a mostrar sobre os ribeirinhos do Pará. Mas eu tenho uma entrevista com a família Vulcão. Olha, é impressionante. Eles são peconheiros. Você sabe o que é um peconheiro? É aquele que vive da coleta e venda do açaí. Então, tem uma entrevista com essa família que fala sobre a sua paixão pela região ribeirinha. Tem um pessoal muito bem-humorado. Então, estou prosseguindo viagem. Por favor, divulgue aí essas imagens. Porque o desejo é dar visibilidade. Aumentar o nível de consciência social. Pressionar o poder público. Mobilizar igrejas, instituições filantrópicas. Afim de que a gente vença a batalha contra a miséria e a pobreza no nosso tão rico país.